Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Suelen, a professora de vocês de nutrição e dietoterapia. A gente vai continuar falando sobre esse módulo da apostila de vocês, que é doenças associadas à nutrição. E continuar com esse assunto da hipertensão arterial, tá? A gente viu na parte 1 o que se caracteriza de hipertensão arterial e por que, quais são os fatores que levam ao aparecimento dessa doença. Agora a gente vai estar verificando como que a gente pode estar avaliando e melhorando e tratando essa doença, tá? Então, a avaliação nutricional, ela deve ser executada. Então, o paciente chegou, a gente obteve esse diagnóstico de que o paciente é hipertenso através da pressão arterial dele e a gente também vai executar alguns exames com ele. A gente vai verificar qual que é o peso e qual que é a estatura desse paciente para a gente poder ver o índice de massa corporal, para a gente poder avaliar se esse paciente se apresenta com sobrepeso, com obesidade e a gente precisa intervir. A ferição da cintura abdominal, que vai ser um bom indicador se esse paciente apresenta um risco a mais de doença cardiovascular. A gente vai realizar também a investigação dos hábitos alimentares, então verificar quais são os pontos que a gente precisa alterar durante consulta para melhorar a qualidade dos alimentos consumidos por esse paciente e assim reduzir os sintomas da hipertensão arterial. Aqui a gente consegue verificar a classificação da pressão arterial desse paciente, tá? Então, quando a gente tem uma pressão arterial adequada, a gente vai ter valores menores de 120 da pressão sistólica e menores de 80 da pressão diastólica. Normal, a gente vai ter uma pressão menor que 130 sistólica e menor que 85 diastólica. Já na pressão limite, né, a gente pode estar encontrando valores de 130 a 139 da pressão sistólica, 85 a 89 da pressão diastólica. E aqui a gente começa a ver a pessoa que apresenta de fato essa hipertensão quando a gente pega o estágio 1, estágio 2 e estágio 3 e a gente vê valores maiores que 140, tá? A gente consegue classificar esses pacientes em estágio e desenvolver o tratamento adequado. Na avaliação laboratorial, a gente verifica a dosagem de glicose, por quê? Porque hipertensão é uma doença que vem muito relacionada com esse aumento de glicose, tá? Então, o paciente que desenvolve hipertensão, ele tem uma possibilidade de estar desenvolvendo também um diabetes mellitus e vice-versa, tá? Por isso que é importante a gente estar verificando essa dosagem de glicose. A gente verifica a dosagem do colesterol total, que a gente falou a respeito do entupimento das artérias. Esse colesterol, ele está relacionado, se ele entope essas artérias, né, causando placas de arteroma, provavelmente essa pressão vai ser maior. Então, a gente verifica sempre essa concentração de colesterol total, de HDL colesterol, de triglicerídeos e de LDL colesterol. Então, são lipídios que vão estar possibilitando tanto uma maior incidência de doença cardiovascular, tá? É como o LDL e triglicerídeos e o HDL vai estar possibilitando essa limpeza da artéria, tá? Tanto que a gente chama ele de bom colesterol. E aí a gente verifica também a concentração de creatinina e potássio. É possível que durante esses exames laboratoriais haja a presença de proteína na urina. Então, se você solicita que esse paciente realize um exame de urina, é possível encontrar uma concentração de proteína nessa urina. Então, essa proteinúria, que é a perda da proteína na urina, ela pode ser de leve a moderada e já demonstra a ação da hipertensão sobre os rins do paciente. Quando a gente tem uma proteinúria mais acentuada, ela pode ter a presença de células brancas, que a gente fala, que são os leucócitos, que são as células de defesa do nosso organismo. Então, além de estar perdendo proteína, esse paciente também está perdendo imunidade, está perdendo as células de defesa. E a gente vai verificar tudo isso na urina e a gente vai verificar uma leucocitúria também acentuada, tá? Isso daí vai estar levando a uma nefropatia futuramente. A dosagem de colesterol total e a glicemia, ela tem o objetivo de verificar, de detectar os fatores que potencializam o risco tanto da hipertensão como de doença cardiovascular, tá? Então, é importante realizar essa dosagem de colesterol e da glicose também. E a gente também consegue observar alguns casos em que o paciente, próximo ao técnico de enfermagem, a equipe médica, ele pode estar apresentando uma elevação de pressão arterial. Isso daí a gente chama de hipertensão do jaleco branco. Quando em casa, esse paciente vai apresentar a sua pressão arterial em níveis normais, porém, quando entra dentro de uma unidade de saúde ou dentro de um hospital, um local de atendimento a esse paciente, durante a ferição ele vai apresentar um aumento da sua pressão arterial. E a gente também tem a hipertensão gestacional. E aí a gente vê o quê? Que o tratamento para essa gestante, o interessante é que ela não faça uso de medicamentos. Mas cada caso é um caso e vai depender muito da intervenção que o médico preconizar, dependendo do estágio dessa hipertensão arterial. Lembrando que a hipertensão gestacional, ela acontece devido a diversos hormônios que são secretados pela placenta, tá? E alteram todo o funcionamento metabólico dessa paciente. Então, ela só vai ter esse aumento de pressão nesse período de gestação. Ele pode ficar mais tempo com essa pessoa, com esse indivíduo, mesmo após o nascimento do bebê? É possível, tá? Essa gestante, ela tem que passar sempre por um acompanhamento. E após o nascimento, ainda tem que ter esse acompanhamento e se for necessária uma intervenção. Preconizar a intervenção através da alimentação, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.